Música Presidente da Timor-Leste IP, Carlos Peloi, Rússio da Comunidade e a Cidade de Lí, Né, durante a né, sempre a tua lamentação, Quando a Bébemos tem que resistir o edifício Btlp, Núnia parte técnico, xíra, Bele, ralosistema, canalização, fom, Bacomindade e da Idecnia Humã. Perfuração, siriana, durante a né, Lá, o cano, siriana, e a transmissão, Né, aconteceu, né? E também, a serviço, siriana, Né, a advocacia, ná, mihalo, Carrega, precisa ver, Maluc, siriana, ba, resiste, E, é, bê, Timor-Leste, Para, ita, bel, orienta, ita, nian, Teac, no siriana, ba, a halocanalização, Para, ita, bel, halotuir, padrão, Né, be, que, ita, ida, ida, Tur, depois, ba, Halo, perfuração, Mesa, sem tuir padrão, Né, ni, impactou, maca, né? Ema, ida, ema, rua, Ou, grupo, ida, rua, Né, bel, retan, bê, rôdiak, Ema, maioria, se, Retan, susara, Rato, A, sesuaba, bê, Ita, nem, controla, Ita, i, é, Caso, an, esse, Problema, social, Ita, an, e, bê, que, Ita, durante, Ita, cal, reunião, Dala, rua, dala, tolo, O, ita, na, comunidade, Sir, precisa, contribuir. Mas, Dala, bar, Quando Ita, e, re, não, Lara, A, autoridade, Comunidade, Ita, ou, concorda, Cata, for, Dala, bê, Timor-Leste, Para, ato, zero, Sistema, referência. Mas, quando Ita, Kote, fali, Haurona, Haurona, Haurina, Estaf, siram, Sira, bai, siram, Ami,as, Ami,as, Estaf, siram. E, está, E, ema, Ne, serviço, Ami,as, Estaf, siram. Mas, lá, Se, mototum, E, ok, Numa, Ida, Rua, Numa, Durante, Haurina, Continua, Rússio, E, tem, Autoridade, Mas, Tama, Tama, Ida, Ima, Rua, Ninha, Halo, Impede, Tene, Serviço, Sira. Depois, Ima, Barra, Sai, Afeita, E, Lai, Tama, Lai, Tama, Bé. Antes, Né, Esposa, Ex-Presidente, República, Sida, Lai, Mozenho, Lopes, Guterres, Mos, Preocupa, Tamba, Mayoria, Komendade, Iha, Munisipu Dili, Kontinu Halerik, Babemos. Munisipu Dili, Iha, Posto Administrativo 5, Composto Sidon Aleisun, Kristurei, Na, Infeto, Veracruz, Nometinaru, Hosuku, Tolunuluresing Idang. Teredarus, Statistika, Tenerinrua, Sanuluresing Sia, Total Populasan, Munisipu Dili, Hamutuk, Rihun, Atus, Dilma Suzeti, Jemen.